Esse boneco é jogo injusto Jogo injusto Eu vou jogar de brains, foda-se Quero aprender a jogar Fica pulando que não é uma caca Ah, tá jogando com paus festivo Mas foda-se, vou botar o copo do canhão mesmo Porra, Marquinho Porra Bane, Bane Marquinho porque sim, tá Não, sétima vez, eles têm um pouquinho de piedade P... o quê? Ele perdeu a piedade na terceira vez, Marquinho Eu perdi a piedade Eu acho que era pra eu ter ganhado a piedade Mas tá bom Beleza Eu desbloqueei ele hoje Eu já peguei o first skill, eu não sei fazer nada Eu peguei o first skill, foda-se Eu peguei o first skill, foda-se Eu peguei o first skill, foda-se Mas já tá veterano Ô, merda Tá jogando de cor, foda-se É, brains agora Ah, não, brains, merda Em minha defesa eu sou inútil com esse boneco Tá bom É, mas o personagem é retardado Tá bom, mas se o cara que usa é retardado não vai dar em nada Ah, mas o personagem consegue carregar você nas costas Você querer ou não, o personagem vai carregar você nas costas Como assim? O nível alto tá de... Ô, caralho, tá giro Fala, véi Bora o quê? Tem que dar um tempo aí? Ô Quantos tempos? Hum Vou lá ver o bolo, comer fora de casa de novo Eu não, não Hoje eu não vou comer fora de casa não, cacete Tá na mesa? Tá na mesa? É, ele trouxe a comida pra dentro do quarto dele Já tem a vida elétrica, Denis Já tem a vida elétrica Ah, mano, cu, véi Caralho Tem sítio elétrico também, ó Ah, tá bom Ele não... Ei, Lucas Ele não vai comer fora de casa Ele trouxe a comida pra dentro do quarto dele O cara vai comer dentro do quarto Não, não Tá bom Denis, é nível 3500, esse cara Tá jogando de carnívora discoteca mestre Meio triste Cadê a ervilha elétrica? Eu quero focar ela Achei Achei Tô no modo lendário, moleque Eu vi ele ir em cima da ervilha, véi Nossa, eu senti o medo dela no olho Que nervoso Acabou de si Achei Acabou de si O R2 aí Acabou de si Caralho, o vilão elétrica, fodeu Como é Fodeu, morri Tá enterrado, né, o desgraçado Ah, mano Tá Vou te dizer Então, mamada Se mata Hum Mano Isso não é bom Quanto de dano dá Que ele é espinhosa lá Pra caralho, acho que é uns 60 Não, necrosa não É 70 Ai caralho Morri pro que? Cacto? Bandido, nossa, são bosta, Marquinhos Eu fiz o cara mudar de time Caralho, Marquinhos Eu não posso mais jogar esse jogo não, velho Esse Vini, eu fiz a mesma coisa com o outro cara Eu mato o maluco uma vez, o cara manda de time Só quanto eu tava de ervilha padrão Agora eu tô de miolo festivo Sai, sai Não, é porque parece choro Quando Caralho Como assim? Peraí, tem uma coisa errada Agora você morre Caralho, quanta dívida, porra Vai, vai, vai Anda, anda Anda, chifrudo Cuidado, tem Nossa, tem muita chomper Tem umas 3, 4, eu acho Não Nossa, quase Tá Porra Ervilha elétrica Posso ir lá matar ela Deixa eu fazer isso Caralho, eu perdi o cara de vista Meu Deus Ah, batatamina Caralho, é muito ruim pegar a ervilha Mano, eu foda a perspectiva, mano Porque tipo, eu chuto o cara, ele voa Eu não sei pra onde ele foi Eu tô dançando com as chomper Boa, continua A ervilha tá vindo Eu dancei pra ela também Então, mamada Tô indo Tá indo, nada Fudeu, Marquinhos Tchou, portchou, portchou Boa, valeu Valeu, Marquinhos Eu sei que você tá de Capitão Cão Mas você tá me ajudando bastante Eu tô pôndo, pelo menos Agora tá explicado como o Sketch Me estupra tão fácil, mano Olha isso aqui Foda-se Foda-se Ah, agora sim Agora fudeu E aí O carnívoro de discoteca mestre é sacanagem Nossa Não, não Não, não É É Quatro carnívoro não é o suficiente Porra, quatro carnívoro? Eu tô de Brains? Foda-se a sacanagem Pior que eu tô com 22 Eu não tô mal, velho Sim, eu não sei nem o que eu tô fazendo Mas eu não tô mal Eu tô com 12 só Ah, porra, engenheiro Aí tu me fode Tá Tem que usar mais Tem quatro carnívoros Tudo vindo na minha direção Eu tô cagando Eu tô vendo Caraca, velho Minhas calças tá melada aqui, velho Isso aqui eu matei uma duas vezes ali Caraca, velho Eu li o nick do cara Buca lemo Eu juro que eu li buceta Tô tanto em falta Que tô começando a ver coisa Tá sonhando já Vou te dizer então Mamada Ah, como é que eu não peguei? Odeio o milho Não Ah, eu morri por... Acho que o milho nem chegou a me dar dano Pra falar a verdade Anda, o cara é meio químico, mano Que nojo Nossa, que... Não, não Caralho, filho da puta, mano Como que eu subo aqui, Denis? De pirata Aqui nesse ponto aqui, ó Sabe? Aqui Pera, calma aí, gente Ah, tá É... Barril Calma aí Se eu não me engano Você tem que usar o barril Aí você explode E eu acho que você tem que Ou clicar um X de novo Pra pular mais alto Ou você se joga tudo pra frente Tenta aí Ah, não deu Porque o desgraçado Botou o pé na frente Ah, mas foi quase, foi quase É, porque é o terceiro barril Que eu gasto aqui já O cara vai fumbir Vai acabar a base Ô, cacto Fudeu Morri, 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 morri Eu tô dançando a chupa Ah, eu ainda dei um soco nela Que bosta 5x1 Chupa, Chomper Morrigida potente É a casa do caralho É, não dá não Não, esquece Não, esquece Amiguinho Ô, caralho Fudeu Não, não, não Bebe, bebe, bebe Nossa, sou muito ninja Ah, desce Não vou fazer isso aqui, não Ficar ali atrás Melhor Que último time Foi mal Tô culpado Eu vou Tô culpado estuprando o Chomper Vai dois minutinhos, Marquinhos Defende essa porra com a tua vida Não, eu tô suave aqui As rosas ali Vai ser de fudinho Ué, mas Vem Palhaço Comédia Fanfarrão Fudeu Doxa Que que eu tô levando dano Porra, Leonardo Destruindo o donário, Marquinhos Já destruí, já Valeu Nossa, as três Chompera Ele junto, Denis Olha a rosa Isso, come aí, desgraçado Mano, olha a rosa No ponto Ervilha elétrica Isso, precisa de três Chompera Pra me matar Tomar no cu, véi E uma delas eu matei cinco vezes E fiz te bag em todas Se fuder aqui Boa, palhaço Ô, Roseta Minha amiguita Como é que estás? Como estás? Como estás? Como estás? Minha kill, bicho Ah, fudeu Tô morto Tô muito dead Nossa, caramba, tá me focando, Denis Todas as Chomper estão aqui Ué Ele comeu o primeiro cara Só não foi decisamente inteligente, não Ai, que merda Bagulho que o Gordo falou muito, véi Foda de jogar de Brains É que tudo te para, mano É que tudo é Chomper Não, não Tipo, qualquer obstáculo Se tiver um grão de areia na tua frente Você para Ô, caralho Calma aí Ai, meu Deus Pera aí Foda contra o salto disso aqui GG Achei fácil Também Tinha um porco Pegou mestre de cura Acho que spamou Ou tava de girassol Ou spamou vazinho de cura Vazinho não É erva de cura Eu vou jantar agora, gente Falou